Ninguém vai mexer naquilo que é teu, não. Tem alguém que se passa por você, tem alguém que quer ser até melhor do que você. Tu sabe o que é que Deus está falando, né? Tem alguém que quer ser, é, ser melhor do que você. Mas o Senhor está dizendo pra ti, não adianta alguém querer ser você, que tu és única, tu és único. Deus está dizendo que ninguém vai mexer no que é teu, que é teu, Deus tem preparado, reservado, guardado. Prepare, porque o Senhor está dizendo assim, aleluia. Sossega teu coração, porque mesmo que alguém use a macumbaria e a inveja, não vai tomar o que é teu. O Senhor vai fazer, aleluia, a grande virada, tirar a cegueira dos olhos de alguém pra caprichar essa vitória, pra te dar. Ah, como tu vai cantar o hino da vitória, porque Deus, ele diz que está reservando uma grande alegria pra te entregar. Eita, recebe.